E aí que a gente começou o vídeo do Põe na Roda diferente dessa vez. É, olha a bagunça que tá aqui. O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo? Por que estamos sozinhos? Ah, a gente tá com preguiça. Aí eu tô. Final de ano, todo mundo já viajou. Ninguém vai assistir esse vídeo. A gente espera que assista, né? Até porque se você assistir o vídeo até o final, você vai ganhar um prêmio. Me disseram que você tem que assistir até o final. Isso, exatamente. Não adianta adiantar. É, tá no meio do negócio. É quase um frame da Jiquiti. Você vai ver. É o SBT. Então, a ideia desse vídeo conta para as pessoas, Felipe. O que é? O que acontece no final do ano, além do especial do Roberto Carlos, da Simone Cantantana e tal? Retrospectiva, não é verdade? Vamos lá, então. Primeiro vídeo no ar. Cadê a produção? Você sabia que o estado de São Paulo tá passando por uma grande crise? Nossa, é muito engraçado esse vídeo. A gente tava muito inexperiente ainda, né? Foi... Ainda? Não, a gente tá bem melhor hoje. Você acha que você é experiente hoje? Não, você olhar pra você, olha aí como tava. E pior do que a gente se fuder sem água, é ficar sem água e não fuder. Esse vídeo foi o segundo vídeo que a gente gravou na história do Põe na Roda. Mas foi o primeiro que entrou no ar. Por que, Pedro? Então, eu lembro que eu tava na academia e aí passou uma notícia de racionamento, negócio da cantareira, né? E aí, eu pensando, nossa, como é que os gays vão fazer a chuca? Eu falei, acho que isso pode dar um vídeo engraçado. Agora eu quero falar com você passivo. Aí cheguei em casa, liguei pro Nelson e falei, o primeiro vídeo não vai mais ser, não é porque eu sou gay. Vai ser já assim, a gente vai começar falando de chuca, como assim? Faça uma chuca consciente. Ah, você sabia que o Felipe entrou no Põe na Roda por causa do vídeo da chuca? Não vai ficar sem dar. Porque esse estúdio onde a gente tá, o Felipe usava antes como estúdio dele principal. Vamos tentar ligar pra ele? Pra ele contar essa história? Mentira. Pra quem não sabe, o Felipe tá agora em Ilha Bela. Ele foi passar as férias lá e deixou a gente aqui trabalhando. Eu preciso colocar DDD? Não diga alô, diga alô Cristina. Vamos ver se ele vai ganhar o edredom. Alô, cretina! Oi, o Felipe, deixa eu te falar. Conta! Eu falei que você entrou no canal porque a gente precisava de um estúdio, e aí eu te convidei pra participar e você não quis participar, por quê? Então, eu pensei, como que eu vou falar de chuca na frente, tipo, num vídeo pra milhares de pessoas? Aí coloquei uma arma na sua cabeça e você falou, eu topo. Exatamente. Chegou na hora H, e aí eu fiquei muito pensativo, tipo, gente, por que que eu não quero gravar? Eu quero, mas tenho vergonha, o que que eu faço, né? Aí! Obrigado Felipe, foi um prazer! Palmas do Felipe! A gente já fala da história. Próximo vídeo, não é porque eu sou gay, o vídeo mais assistido da história do Pena Roda, e o vídeo mais controverso também pra gente, né? Por que controverso? Porque eu acho que se a gente fizesse hoje, a gente faria muito melhor. Foi uma época, dá play pras pessoas assistirem. É porque eu fiz sozinho esse vídeo, né? Então, dá play pras pessoas assistirem. Não é pra eu ser gay que eu necessariamente me depilo. Que eu tenho o barriga do tanquinho. Que eu falo miando. E era uma dificuldade, porque assim, eu falava pras pessoas, ah, eu vou fazer um canal gay que ia participar, se ninguém entendia o que que era, porque eu gravava uma fala com cada pessoa. Então as pessoas só foram ter uma ideia do que que era o vídeo, quando viram prontas. Inclusive, tem uma pessoa maravilhosa, que eu queria chamar aqui, que participa desse vídeo. Quem tá aí? Vamos receber ele! O que que você lembra desse vídeo? Você na Praça Roosevelt, dançando Britney. O que que você achou? Só ficou Britney, né? Então, você é louco, né Pedro? A gente vai fazer um outro... A gente conhecia da MTV, ele era maquiador lá, eu era roteirista, era o maior público. Pois é. Aí ele te convidou, você ficou com o Pedro. E eu já tava acostumada a fazer loucura com o Pedro. Você gosta de fazer umas loucuras? Ah, de repente... A gente só gosta. Você não viu esse aqui montado na Festa do Bento? Põe a foto aí. Por favor. Acabei de ficar solteiro, gente! Poxa, se inscreva! Mais 5 anos solteiro, que chato! Até esquecerem essa foto. Mas você tinha entendido o que que era, né Leo? Eu entendi que você me explicou. Eu achei a ideia ótima, mas eu não tinha ideia que eram tantas pessoas diferentes falando sobre o mesmo tema. O que eu achei incrível. Tem um trecho dos bastidores desse vídeo que é maravilhoso, que é um menino que caiu o skate ali atrás. Aí o menino chega, pega o skate e tem uma pessoa dançando. E o menino sai olhando assim. Gravando. Por que que você acha que o Não É Porque Eu Ser Gay fez tanto sucesso? Eu também não sei. Eu sei. Você sabe? Por quê? Porque desmistificou muita coisa. Porque os seriótipos gays antes passados só em televisão era muito... Ou era verão, ou era salita, ou era lacraia. Existe, existe. Mas não é só porque nós somos gays que somos. Não é para eu ser gay que eu não dou orgulho para o meu pai. Ou que não podemos construir uma família igual a sua. Você sabia que a primeira anotação do Põe Na Roda tá aqui. Quando eu pensei no canal, tipo, eu tava no trabalho. Acho que era dezembro do ano passado. E olha, tem Fagner aqui, eu acho. Tem? Na lista de pessoas que eu pensei. Não sei, mas tem Nelson Bruno Legitino. Eu sou o primeiro, tá vendo? Aceito. Não, pera. Pior é que é verdade. Gente, eu errei mais falar disso. Cadê o Fagner? E a... Ah, tá aqui! Fagner Carreiro. Eita, olha. Tem várias coisas que nem entraram no vídeo. Tem coisas que mudaram depois. É tão legal. É que isso aqui eu vou lê-loar pra salvar os bebês gays da Rússia por um milhão em dia. Não é porque eu sou gay que eu não esteja num relacionamento estável. Há oito anos. E meio. Porque eu tenho esses aplicativos de pegação. Olha, eu sempre bancando a puta, né? Mas é... O Pedro... Ele sempre quis te... Ele sempre quis te garantear no vídeo, reparou? É o que eu quero desmistificar. Ele fala com a mão na boca, ele dá uma fechada nesse olho que já é pequeno. Ele quer te conquistar, gente. Pedro, ele quer te comer no vídeo. Sabe quantas pessoas a gente já participou do vídeo Põe na Roda? Vocês não fazem nem ideia, né? 350 pessoas participaram do vídeo Põe na Roda nesses oito meses. Você tem dito? 350 pessoas. E quantas delas saíram do armário ao vivo? Você tem noção de que se eu ligar essa luz aqui todo mundo vai saber que você é gay daqui pra frente? Uma. Que a gente vai falar daqui a pouco. Daqui a pouquinho a gente vai falar. A gente vai pro vídeo do Gói agora. Mãe, eu não sou gay. Eu sou Gói. Hã? Foi o primeiro vídeo que a gente fez com participação de atores, né? Famosos. O Rabin já era um. Amor, isso é consagrado. E... A Andressa Macei. Ela é uma atriz comediante do mundo dos musicais. Ela é maravilhosa, gente. Ela é incrível. Dá play pra gente testar. Vamos ver. Sabe quando dizem que uma coca é Fanta? Você é Fanta? Não, eu não sou Fanta. Eu sou coca. Só que zero. A gente é uma câmera só. A gente teve que gravar dos dois lados. Foi que eu acho que ficou legal no filme. Mas foi a nossa primeira produção de sketch, né? E eu sou muito fã da Andressa há muito tempo. Porque eu sempre gostei muito de teatro musical. Então pra mim foi uma honra contar com ela no vídeo. O Rabin também já trabalha com o RLMTV, então... Próximo vídeo, vai. Tem vídeo aí? Será que mãe sempre sabe? Nunca. A mãe sempre sabe quando o filho é gay. Ah, esse vídeo é tão especial pra gente. Esse vídeo é o Dia das Mães. Esse vídeo é o Dia das Mães. Queria agradecer o Luiz Arruda, porque ele foi uma pessoa que insistiu pra eu fazer esse vídeo. Foi. Eu quase desisti de fazer esse vídeo um dia antes, porque eu fiquei com medo. Porque a gente fez um vídeo de humor. Um de humor, mais fofo, mais de humor. O outro de humor, sketch. E aí eu falei, gente, vai parecer que começou o programa do Gugu. Uma coisa sensacionalista, com mãe falando como é que é ter filho gay. Vai chorar. Eu sou sensacionalista, eu adoro isso. Mas o Pedro não queria. Não, não. Mas porque eu achei que ia ficar cafona. E ficou bonito. Ficou bonito. Eu tenho um filho que é atoso e não é gay. Eu tenho um filho dramaturgo e não é gay. Eu tenho um filho músico e não é gay. Ele é professor e é gay. Foi a primeira vez que eu fiz entrevistas no Põe na Roda. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Se vocês assistirem o vídeo, vocês vão perceber que é a coisa que eu mais me dedico. Porque é o que eu gosto. Esse vídeo deve ter umas quatro horas de depoimento das mães. Dá vontade de lançar o depoimento de cada uma na íntegra, porque cada uma tem uma história. Foi muito difícil de editar. Quase morri. É difícil, né? Enfrentar a sociedade toda. Minha outra filha falou pra mim, mãe, mas você não percebeu? Também foi legal porque a gente mostrou a mãe dos gays, né? Geralmente a gente não mostra. Sim. Minha mãe assistiu os vídeos do Põe na Roda. Eu fiquei bravo com a minha mãe, dá pra ver no final do vídeo. Eu tava meio bravo porque minha mãe falou que ia participar. No dia ela desistiu de participar porque minha mãe é muito tímida, não queria aparecer. E eu fiquei muito bravo com ela. E aí no final do vídeo eu tô meio assim, ah, minha mãe não topou participar. E um beijo pra mim. Um beijo pra Dona Pátia. Ah, não é não. Ela brigou comigo de ontem. Um vídeo escolhendo drags. Que vídeo, gente. Que maluco. Masculina! 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 O Pedro, ele tem uma mania de achar que qualquer vídeo que a gente vai gravar vai ser fácil. Tipo, ah, vai ser simples. Vai ser simples fazer. É mal de eu te ver. É bem isso. Aí a gente chegou lá, a gente chamou umas 30 drags. A Silvete, ela é muito pontual. E eu já conheci a Silvete. A Silvete chegou antes da gente. E a gente não tinha nem montado nada no estúdio. Não era estúdio, era uma escola. É uma escola de verdade. É uma escola que eu estudei quando era criança. É uma escola infantil, um monte de drag se montando. E essas drags cada uma levou mais um amigo, dois amigos. Tava lotada, sabe? E a gente não tinha comida pra ninguém. Não tinha nada. Isso é uma coisa que eu aprendi também. Porque tem que ter comida. É tenso. A gente vai envolvendo as pessoas. Quando vai ver... Elas comem purpurina. A gente põe de várias cores. E o mesmo? Elas vão chuchando do povo. Porque a gente foi naquela brasileira e tem ele na Augusta. Tinha umas 30 pessoas. É caro. É caro pra caramba. E a gente, ah, cada um paga o seu. A gente não tinha nem um... Ainda não tem, né? Ou a gente compra esfirra pro povo comer. Que é mais barato. Já dá pra pagar um rabinho. Ou parcel. É. Gente, esse Mamãe Você É era da escola. Porque era perto do Dia das Mães. Então a escola tava toda decorada com coisas que as crianças eram no Dia das Mães. Só que tinha um monte de drag na sala nesse dia. Olha o Beto. Olha o Felipe montado. Olha o Beto. É o Beto e o Felipe. Adora a calcinha da Amanda. Aliás, essas ideias aí da Diego, caindo, comendo pizza, que ela sente e todo mundo cai, foram sugestões que não estavam no roteiro, foram sugestões dela. Ela é muito engraçada. Não. Adoro retocar a cintura. Eu também adoro. Deixa o lanchinho pro recreio? Deixa pra retocar essa cintura daqui a pouco, meu amor? E a Silvete, gente, é uma pessoa que merece um carinho aqui especial. A gente foi na casa dela pedir pra ela participar desse vídeo. Ah, que alegria ter dado essa aula. Ela não entendia o que era o pão na roda, na verdade. E ela topou na hora, sem cachê, sem nada. E a NECA, ó... Próximo vídeo no ar. Cara, as heterossexuais perguntam. É uma maneira que eu pensei de trazer audiência hétero pro canal. Porque hétero tem muita dúvida sobre o universo gay, porque eles não conhecem. Você acha que você já nasceu gay? Ou que você virou gay? Esse fez muito sucesso com você. Fez. Você falou que não passou por... Feito cesariana pra não passar nem perto. Não consigo. Eu sou puro sangue, amor. Eu nasci de cesárea, vou não ter que passar por lá. O que eu achei engraçado nesse vídeo? Pedro foi lá em casa. E aí, gente, eu tô com o meu amigo na minha casa gravando um vídeo. Então, óbvio que eu falei merda. Quando eu fui ver no ar, foi num dar meio galã. E eu falando um monte de palhaçada. Wagner, parece que até na sala de cesar da sua casa eu falei merda. Você salvou esse... Não que salvou, porque todo mundo colaborou. Mas você deu um humor que tava faltando. Eu, por exemplo. Se você me vê, eu tô com uma cara emburrada aí. Nelson tava super mal humorado. Porque nesse dia a gente tinha gravado o vídeo da água, né? Eu tava super cansado e ele falou assim, Ah, eu quero fazer um outro vídeo e tal. Tá ali, amor, se joga. Então, não sei, não deu o cu. Eu tô muito, muito estressado. Foi o primeiro vídeo sem roteiro, assim. Que, na verdade, ele vai nascendo na edição a partir do que foi perguntado, respondido. Porque as perguntas e respostas são totalmente espontâneas, assim. Desde quando? Calma. Desde quando? E aí, nesse meio tempo... Tava crescendo o vídeo, né? Porque eu sou gay. Então a gente tava construindo o nosso público e o próximo vídeo foi uma resposta disso tudo. Você quer passar pro próximo? Ah, qual será? Hum, e essa foi a primeira parte, pessoal, do especial de férias do Põe na Roda. Que vai trazer erros de gravação, bastidores, retrospectiva e muitas coisas especiais durante essas próximas semaninhas que a gente vai tirar um descanso merecido, né? Afinal de contas, todo mundo já viajou, menos eu que continuo aqui no estúdio. Ah, e fica ligado aqui no canal porque nesses especiais vai rolar mais de um vídeo por semana por aqui, hein? Na semana que vem, por exemplo, tem convidados especiais como o Nanny People comentando a participação dela em um dos vídeos nossos, o Luiz, o menino que se assumiu do vídeo do armário e vem muito mais por aí. Tá achando 33 vídeos muito? Espero que em 2015 vem muita novidade por aí.